Continuando com as barras, né? Então, minha experiência foi essa. Para mim, está trazendo muitas mudanças. Então, como seria você se abrir a receber muito mais, a viver uma vida além do que você tem vivido até agora? Como seria você se divertir muito mais, reconhecer que você tem muitas outras possibilidades das que você conhece, né? E não é uma coisa que você vai aprender de um dia, todas as possibilidades. A vida é indefinível. É imprevisível, realmente, né? É somente que nós projetamos e acreditamos que as coisas vão acontecer de uma forma concreta. E daí que temos problemas, né? A causa de nossas projeções e todos os nossos construtos e criações mentais que nos limitam. Então, como seria você experimentar esta ferramenta e trazer muita mais leveza e consciência na sua vida e poder contribuir a outras pessoas também com esta ferramenta, com esta técnica? Então, veja aí. Pode contatar comigo. Eu estou em Portugal. Vou estar na Aveiro na próxima semana, de maio, no 6 de maio, 5, 6 de maio. E vou estar também no Brasil, em junho e por outras partes aqui em Portugal este mesmo mês de abril e maio. Assim que, muito obrigado e como seria nos encontrar em pessoa e poder compartilhar este prazer de criar muita mais leveza, consciência e facilidade neste planeta. Muito obrigado, um abraço e até já.